Convosto agora, em direto e exclusivo, aqui para os nossos ouvintes da Kukas FM, o Fala Livre com o exclusivo. E até já! E até já! E até já! Descobrir a visão de estrela do véu. Sem parar, o vento traz. Sem pedir, a noite vem. Brilha o teto, infinita imensidão. Sinta o mundo na escuridão. Além do negro rio, que espelha o céu, descobrir a visão de estrela do véu. E até já! E até já!